Música Elas chegaram bem cedinho, primeira parada a capela, depois entrega de brindes e um café da manhã reforçado. É aí que começa a aula de campo de 250 crianças de três escolas públicas de Paranatinga e uma de Novo Biratã, na Fazenda Jatobá, no distrito de Santiago do Norte. A visita faz parte do projeto Futuro em Campo da ProSoja Mato Grosso, em parceria com a família do Grupo Fabres. Com o objetivo de mostrar na prática como funciona o agronegócio e a cadeia produtiva das fazendas. O objetivo principal é estar mais próximo da sociedade, principalmente das crianças que estão conhecendo o mundo, e para elas terem noção do mundo que é o agro, de como a gente vive, de como a gente preserva e de como a gente produz. Ou seja, transmitir o dia a dia do produtor rural e as boas práticas que ele pratica dentro da sua propriedade e na sua atividade de trabalho. Então, em 2019 surgiu a ideia de trazer a escola onde eles estudavam, que era um assentamento aqui próximo, trazer essa escola para conhecer a nossa produção. Então, o projeto era continuar em 2020, 2021, e infelizmente com a pandemia a gente não conseguiu dar sequência. E graças a Deus, graças a ProSoja, esse ano a gente conseguiu colocar em prática novamente o projeto, para estar mostrando e trazendo mais escolas. Elas visitaram a lavoura de milho, os armazéns e acompanharam como funciona o beneficiamento de grãos, com olhares muito curiosos. É um manejo florestal que, tipo assim, tem que ter a década certa para tirar as árvores. E eu vi o drone, foi muito legal, gostei bastante da lavoura também. Eu vi as plantas de milho, as placas solar, também gostei bastante desses dois. As crianças veio muito felizes, muito interessadas, conhecendo cada lugar. Foi um, para muitos que nunca tinham vindo, eles ficaram muito entusiasmados e felizes de conhecer esse lugar. Maravilhoso. Cada parada, uma novidade. Agora é a vez de conhecer o manejo completo da pecuária. A cria, recria e engorda. A gente aprende como o bezerro, ele é, ele, qual o processo que quando o bezerro nasce, e como a vaca ganha o bezerro, como ela fica prena. O sentimento de ver hoje todas as crianças aqui, deixarem os bancos escolares para vir, para dentro da propriedade, conhecer o que é o dia a dia, o meu sentimento é de orgulho. E poder demonstrar a realidade para essas crianças da verdade, o que é a produção sustentável, o que é hoje o dia a dia dentro do campo. E poder demonstrar para eles, para que eles realmente conheçam e saiam daqui com a mentalidade voltada do que se pode produzir com sustentabilidade, com trabalho digno e com rentabilidade e empregabilidade de várias famílias felizes. A Fazenda Jatobá, do Grupo Fabris, é a primeira propriedade a receber o projeto Futuro em Campo da ProSoja Mato Grosso. Outra vez a gente trouxe 150 crianças, esse ano nós aumentamos para 250 crianças para rodar o projeto inteiro. E está sendo um sucesso, só tenho a agradecer primeiramente a Deus, ao Tiago, à Dona Beatriz, que me apoiaram desde o início nesse projeto, em levar à frente e plantar essa sementinha no coração dessas crianças, que eu falo que as crianças são os mais inocentes, eles são o coração mais puro. E eu tenho certeza que o nosso papel a gente está fazendo, está fazendo bem feito, para colher os frutos daqui muitos anos ainda, porque essas crianças são o futuro do nosso Brasil, o futuro da nossa produção. Eles vão levar para a vida deles e a importância da sustentabilidade da natureza, da maneira como é tratada a natureza nessa fazenda. Por aqui, a produção e a preservação andam de mãos dadas. Desde 2004, a família Fabris trabalha com a cadeia produtiva em vários segmentos e preza pela sustentabilidade. Damos continuidade até hoje, então, com a pecuária, com o plantio de soja, plantio de arroz, plantio de milho, e daí depois, junto com tudo isso, veio o armazém, depois veio o manejo florestal, aí depois veio a serraria. Esse programa é muito importante, se tornará um dos pilares da ProSoja, é um dos principais programas a serem desenvolvidos e tenho a certeza que vai crescer cada vez mais. É um programa que traz as crianças e a equipe escolar até as fazendas, mostrando realmente o que é a realidade do agro. A gente sabe que hoje tem várias narrativas e verdades falsas sobre o agro, que o produtor não preserva, que não produz com sustentabilidade, a gente sabe que é totalmente ao contrário. O produtor, ele cuida, ele zela, ele cuida das suas APPs, cuida das nascentes das águas, que hoje nós temos em torno de 95% das nascentes preservadas dentro do estado do Mato Grosso. A ProSoja Mato Grosso enaltece a parceria e reconhece o trabalho realizado pela família FABs. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto